Você sonhou que estava numa fila? Aqui em cima, no card deste vídeo, eu tenho a playlist Sonhos com Fila. Dê uma olhada porque os vídeos venham somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco? Diz o seguinte. Sonhei que eu estava em uma fila e uma garota na minha frente toda hora me olhava, ela olhava para trás para me ver. O que pode ser? Bom, você quer melhorar de vida. Você não vê a hora de sair de uma situação difícil e complicada onde você se vê, em parte, neutralizada. Aí, na vida desperta, o que está acontecendo com você, provavelmente, é que alguém está de olho em você, porém, está um passo à sua frente porque a pessoa estava na sua frente. Então, quem está observando você também disputando algo com você está um passo à sua frente. Você não pode ficar na zona de conforto. Só você sabe dizer para si mesma o que você está disputando com uma ou mais pessoas. mais você se encontra num cenário onde você quer vencer, mais você tem ali, você nem só está participando de algo, bem como você quer superar algo na sua vida. Tem algo que você quer deixar para trás, para que você possa melhorar o espiritual, o psicológico, para que você sinta o seu astral livre, leve e solto, para você seguir livre e desimpedida. Mas, à sua frente, tem alguém que está de olho em você o tempo todo, está um passo à sua frente em tudo o que você faz, tá? E agora, as competências, as suas aptidões e seus talentos é que vão determinar o resultado. Mas, esse sonho não está falando de resultado. Ele está falando que, no momento, as pessoas não estão dando privilégio para você em nada. E você tem que lutar, tá? Você tem que ir em busca de informação, se esforçar mais. Porque as pessoas com as quais você disputa, observam muito você e estão um passo aí. Há um passo de privilégio com relação a você. Então, no que você estaria pecando? Falta de conhecimento espiritual? Somente você vai conseguir discernir. Medite, pergunte para o Criador. Relaxe profundamente e pergunte. Aonde eu estou errando? Por quê? Você está sendo observada. As pessoas estão de olho em você. E não estão privilegiando você. As coisas estão demorando mais do que você imaginou. E eu me arriscaria a dizer que, na sua vida, as coisas estão um tanto decepcionantes. Tudo coisa que você não esperava. Porque, quando aquela moça olha para trás a toda hora, é claro que você se decepciona. Então, como é que você sairia de uma situação difícil aqui no planeta Terra, aqui na terceira dimensão? Como é que você sairia positivamente do ponto A para o ponto B? Fugindo da estagnação das coisas negativas. É, esse ponto de partida, ele existe em você mesmo. Ele parte de onde você está. A partir dos seus pensamentos, a partir da sua imaginação, a partir da sua falácia. É preciso desenvolver os poderes pessoais que o Criador deu para cada humano. Pensamento, imaginação e falácia. Cada vez que nós imaginamos, nós criamos uma realidade que, mais cedo ou mais tarde, vai vir para as nossas vidas. Quando nós pensamos, nós magnetizamos. O pensamento é uma coisa muito séria. Uma pessoa imaginou-se quebrando uma garrafa na cabeça da outra. E três anos depois, isso aconteceu com aquela pessoa. É claro que não foi a pessoa que imaginava que quebrou uma garrafa na cabeça da outra. Mas foi um desconhecido, um fulano lá no meio da festa, no meio do rolo. E aquilo aconteceu. Então, é preciso ser muito responsável. Primeiramente, ter consciência dos poderes individuais que o Criador nos deu. Pensamento, imaginação e falácia. Depois, precisamos ter responsabilidade na utilização desse potencial divino. Então, imagine-se feliz, alegre, benquista, bem vista. Pronuncie-se agradável, abençoada, protegida. E controle tudo. Não ande com gente negativa. Não fale com gente negativa. Não escute coisas negativas e não assista coisas negativas. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha no Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética. O que facilita a sua pesquisa, porque torna a sua busca bem ágil e bem prática. Você visualiza com facilidade assuntos importantes, nem só acerca de sonhos, mas também acerca de expansão da consciência, desenvolvimento interior, arquétipos, entre muitos outros. Obrigado por seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto, porque se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos.